Faça a parametrização do histórico que deverá ser lançado na contabilidade para cada um dos casos previstos na tela estes históricos serão utilizados no momento da contabilização dos lançamentos estornos e baixos clique em cadastros históricos contábeis pressione o botão incluir você vai informar o tipo de histórico por conta débito crédito e por tipo de movimento aluguel ou lucro nós temos aqui contabilidade aluguel crédito aluguel débito lucro crédito lucro débito aluguel no ponto a pagar e lucro no ponto a pagar eu seleciono o tipo de histórico eu insiro a descrição passo para o histórico preferencial ao selecionar esse histórico preferencial ele será utilizado na contabilização se você deixar o clé desmarcado essa operação não irá ser contabilizado nós temos aqui os campos do banco fornecedor número do documento mês ano código do h eu seleciono qualquer que compõe o histórico contábil você fornecedor coloco mais mês e ano nós temos também as setas se quiser remover o histórico pode ter muitas partes fixas após a digitação e aí você clica no botão adicionar eu inseri o texto fixo clico em mais e passa para a composição do histórico tudo que está nessa composição do histórico é o que será apresentado no relatório eu pressiono o botão confirmar e a operação lá foi concluída ficamos por aqui até a próxima